Obrigado, Vanessa, pela mensagem. Obrigado, grupo, obrigado a vocês que vieram e obrigado a esse Jesus que estendeu os braços para nós, não é verdade? Vamos covar a fronte, Senhor Deus e Pai, agradecemos por esses braços abertos que continuamente nos aguardam para que sejamos abraçados por esse maravilhoso Salvador. Senhor, agradecemos em nome dele, Jesus. Amém. Um dia, em uma classe de crianças ainda, era a época da Páscoa, e a professora falou para os estudantes que gostaria que eles fossem com uma caixinha cada um e ao redor da escola, ao ar livre, procurasse alguma coisa que eles poderiam achar que simbolizasse vida. E as crianças saíram. Eu ouvi falar aí hoje dos aventureiros, dos bravadores, e as crianças, e eu vi também relatórios dos mais idosos, dos mais experientes, que já passaram pelos clubes, que esses momentos de acampamento são momentos muito especiais. E assim as crianças saíram da classe, todas empolgadas, procurando alguma coisa, e cada um tinha a sua ideia. Chegou o momento do retorno, de trazer o relatório. Alguns, um trouxe uma flor, achando que ali era o símbolo da vida. Outro, uma pequena planta, outro, um pequeno animalzinho. E esse outro menino trouxe a caixa dele vazia. E os colegas começaram, mas como assim? Você não trouxe nada? E ele falou assim, é, vazia. O vazio, uma caixa vazia, é símbolo de vida. E os colegas não conseguiam entender ainda o que ele queria dizer. E ele então falou mais claramente, o túmulo está vazio. Símbolo de vida. É muito gostoso saber que este momento na vida do cristão, mundialmente, é um momento muito especial, um momento de gratidão, um momento de reconhecimento, um momento de parar, para analisar, para refletir, para agradecer realmente o que Jesus fez por nós. Agora, o assunto da morte de Jesus é um assunto que cria uma inquietude nos seres humanos. O tempo vai passando, mais de dois mil anos, e sempre existem perguntas e porquês da morte de Jesus. Uma revista publicou até uma discussão entre estudantes da Bíblia a respeito desse assunto. E foi sugerido, durante essa reunião, essa discussão, de que Deus poderia ter enviado Jesus com uma missão de explicar, de uma forma bem clara, simples, que todos pudessem entender, que uma vida de obediência, uma vida de respeito ao ser humano, uma vida de amor, inclusive para com aqueles que consideramos inimigos, seria o suficiente. Mas por que então a morte? Seria necessária a morte? Ok. E se realmente a morte foi necessária, Teria ela alguma implicação, alguma conexão com pessoas que vivem tanto tempo depois que ela ocorreu, como nós hoje, por exemplo? A verdade é que, por mais que você seja desafiado a pensar sobre a morte de Cristo, nós, seres humanos, não temos, assim, uma resposta para explicar essa morte. Ela não é racional. Bom, também não é irracional, ela é superracional. Ela está além dos limites do entendimento, da possibilidade de captação, de compreensão da mente humana. Em outras palavras, você não tem como explicar o amor, mas você tem como aceitar o amor, ou rejeitá-lo. Por isso, Jesus morreu e você e eu, pela fé, não porque não sabemos que ocorreu, mas nós podemos aceitar os méritos da sua morte em nosso favor hoje, mesmo sem poder explicá-la de uma forma... no sábado passado, se você estava aqui, possivelmente você descobriu algumas coisas que não tinha visto antes, ou pelo menos não tinha prestado atenção. Qualquer um que perguntasse para mim a respeito dos filhos de Abraão, eu diria a resposta que possivelmente você também diria. E não é porque eu não li aquelas passagens antes, mas na mente parece que ficou gravado só Isaac e Ismael. Bom, eu faria uma pergunta agora. Quantos de vocês, em alguma igreja, essa ou outra, já assistiram ou até mesmo trouxeram uma criança aqui à frente para ser dedicada, ser apresentada ao Senhor? Quantos já assistiram a uma cerimônia dessa? Bom, agora, eu não sei se vocês lembram o que os pastores falaram nessa ocasião. Possivelmente você lembra que a criança chorou, não chorou, possivelmente você lembra de algumas fotos que foram apresentadas, mas vocês acham que o pastor teria dito coisa mais ou menos assim? Os pais estão trazendo o filho ou a filha, baby, esperando umas palavras de esperança, de confiança e logicamente a benção do Senhor. Vou fazer um parênteses aqui para vocês entenderem melhor e reconfirmarem aquilo que eu estou querendo dizer. Eu tenho um amigo, um pastor hispano, ele natural da Argentina, e trabalhei com ele em Massachusetts. Um indivíduo muito brincalhão, fantástica pessoa. E ele disse uma vez que ele não estava, contando para nós, para o grupo, ele não estava passando muito bem no coração, mesmo que ele tinha um problema no coração. E às vezes era necessário ser hospitalizado, e aí ele gostava muito de brincar, e aí ele falou assim, olha, quando a notícia espalhou de que o meu coração não estava funcionando muito bem, então, eu notei que alguns pastores que não estavam trabalhando como pastores se aproximaram da minha igreja na esperança de assumir o meu lugar. Era a chance para alguns. E ele disse que à medida que a notícia se espalhava e às vezes ele não se sentia bem e tal, um desses pastores, na expectativa de se tornar pastores e procurar a vaga, passou a ser membro da igreja dele. e um dia ele foi hospitalizado, internado, e estava lá no hospital. Quando você está no hospital, normalmente algumas pessoas vão visitá-lo, seus parentes, seus amigos, e o que se faz em uma visita no hospital? O que você fala para o doente? Como se se aproxima do doente? Normalmente, levando uma palavra de esperança, de conforto, ah, você vai sair dessa, não é, meu? Tudo vai correr bem, daqui a poucos dias você está em casa e assim por diante. Mas, aquele pastor foi visitar o pastor, aquele que estava visualizando uma chance. Então, esse pastor que estava hospitalizado, como eu disse, muito brincalhão e contando para o grupo, ele estava lá no hospital, na cama, se recuperando e recebeu essa visita. E o pastor chegou à beira da sua cama, quando olhou para ele, viu o seu semblante, ah, eu pensei que você estava pior. E aí, no grupo, ele sorria muito e falava assim, olha, foi a pior visita que eu já recebi. Bom, fechei o parênteses, para vocês terem ideia. Agora, imagine você trazendo a sua criança aqui ou alguém que você já assistiu, vindo aqui à frente e o pastor começa a conversar e dá as boas-vindas, que bom que vocês decidiram, mas, olha, falando de tal, é o seguinte, o seu filho vai morrer. Nasceu para morrer. o que você diria desse pastor? A Bíblia conta um lance tão impressionante, eu queria convidar vocês para ver como que a Bíblia é impressionante apresentando as notícias com relação à vida de Jesus. São Lucas, capítulo 2 e o verso 25 em diante. acompanhem comigo, São Lucas, capítulo 2, verso 25 em diante. Olha, gente, olha o que aconteceu. Havia em Jerusalém um homem chamado Simão, que era justo, gente boa, piedoso, muito amável na comunidade, e que esperava a consolação de Israel, ou seja, esperava o Messias. e o Espírito Santo estava com ele. Gente, um homem desse tem vaga aqui, não tem dúvida nenhuma, como membro da igreja. Vamos ler o verso 26. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo, o Senhor, do Senhor, o Messias, tão esperado em Israel. Verso 27. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhes fazerem o que requeria o costume da lei, pode continuar, Simão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo, vamos até o verso 35, ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo. Ele ficou tão feliz, tão feliz, bom, agora a minha vida já está ok, já tenho uma certa idade, por quê? Porque os meus olhos já viram a tua salvação. Salvação que preparaste à vista de todos os povos. Em outras palavras, chegou o Messias, chegou o prometido, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. Percebe? Jesus seria a luz para todos. O pai e a mãe, José e Maria, pais do menino, estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. Olha só. e Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus, este menino está destinado a causar queda e soerguimento de muitos em Israel e a ser um sinal de contradição. Imagine se eu estivesse aqui falando a respeito do seu filho sobre isso. Aí, já teria um problema aqui, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, Maria, uma espada atravessará a sua alma. E aí? Como é que ficaria a posição do pastor? incrível, mas Simeão apresentou para os pais da criança aquilo que ocorreria e, logicamente, por revelação do Espírito Santo, o que seria a vida daquele jovem, daquele menino? Pensa bem, nascer para morrer. talvez você vai dizer para mim, bom, pastor, mas todo mundo morre, todo mundo morre, mas você não fala isso para os pais de uma criança recém-nascida quando você chega no hospital para comemorar o nascimento. Você não fala isso, você não comenta dessa forma, pelo contrário, vai ser uma pessoa maravilhosa, um futuro brilhante, um menino inteligente, uma menina inteligente. e outros elogios, mas o tempo foi passando e vejam comigo em São Mateus capítulo 16, 21. Agora Jesus já é um jovem adulto, um adulto e agora veja o que ele mesmo diz. São Mateus capítulo 16 verso 21. Aqui está o que a palavra do Senhor diz no Evangelho de São Mateus. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes, verso 22, líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O que nós vemos aqui é que a constante, o foco de Jesus, o constante foco de Jesus está dentro da sua missão de vir e entregar a sua vida em resgate de muitos. Jesus deixa bem claro que a sua morte não seria um acidente, era para acontecer. E por quê? Por que tinha que acontecer? bom, essa resposta dentro do contexto exato, nem você, nem eu, nem um ser humano pode explicar, conforme eu disse, porque ela não se entende por processos racionais e já disse, não porque é irracional, mas porque está acima, é super irracional, super racional. A Bíblia também não faz muita questão de explicar todos os detalhes para você compreender na profundeza do sentido a morte de Jesus. Mas uma coisa eu digo, a Bíblia dá o essencial, o necessário para aquele que busca entender que o significado dela é vida. Para meditar um pouco, se Jesus veio com essa missão, nasceu para morrer e isso em consequência do pecado, você já parou para avaliar quão terrível é o pecado? Você e eu somos pecadores, somos herança de Adão e Eva, mas e Jesus? Você e eu cometemos falhas que vamos supor, tudo bem, ainda tem aí uma chance de não ter chance, ou seja, você está justificado ou a sua morte está justificada, mas é Jesus. Se você olhar para a pessoa de Jesus, pelo menos uma vez por ano na Páscoa, por que Jesus morreu? que força é essa chamada pecado que levou o Criador do Universo à cruz? Mas uma outra pergunta que você e eu deveríamos fazer é qual tem sido a minha posição, qual tem sido a minha postura com relação ao pecado? estou olhando para o pecado, observando o pecado e aceitando como uma coisa natural e vamos assim levando? Ou estamos pensando realmente no que realmente é o pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus e contrariar a vontade de Deus é viajar numa estrada que não tem saída como isso aconteceu? Jesus ele simplesmente decidiu morrer por você e por mim e é impressionante que os evangelhos dedicam grande parte dos seus escritos na última semana da vida de Jesus aqui na terra São Mateus por exemplo ocupa um terço do seu livro falando sobre a última semana de Jesus aqui na terra São Marcos mais de um terço São Lucas também ocupa uma grande de parte de parte nesse caso um quarto e São João cerca da metade do evangelho teria isso uma razão específica para você e eu pensarmos e avaliarmos? meus irmãos meus amigos a morte de Jesus ela tem um alcance impressionante porque na sua morte muitas coisas foram realizadas esse conceito que nós temos do sacrifício da oferta da substituição o apóstolo Paulo em Efésios 5 verso 2 diz que ele se entregou por nós como uma oferta como um sacrifício mas um sacrifício agradável Hebreus 9 26 diz que ele aniquilou com o seu sacrifício o pecado ou seja em todas as passagens que nós encontramos a morte de Jesus como algo que foi em substituição ao seu lugar ou a sua morte há o motivo de agradecimento de louvor e de gratidão por isso que chama-se o sacrifício vicário ou seja em substituição esse sacrifício vicário é o sacrifício que alguém faz no lugar do outro que deveria ser sacrificado Cristo morreu pelos nossos pecados Cristo morreu em nosso favor ainda quando éramos pecadores e ele não tinha e não tem nenhuma garantia de sua resposta de amor por esse sacrifício até porque ele mesmo decidiu dar a você a liberdade de escolher aceitar ou não o seu amor uma outra coisa que aconteceu que foi realizada com a morte de Jesus é que houve o resgate a palavra resgate que vem de uma palavra grega chamada lutron tem a ideia de um pagamento para libertar uma pessoa que está aprisionada ou escrava então a morte de Jesus na verdade realizou na sua vida aquilo que o ser humano mais deseja ser livre escravo do pecado nós nascemos e com o sacrifício de Cristo podemos ser livres presos nas garras do inimigo com o sacrifício de Cristo podemos ser livres e é interessante que São Mateus registra no capítulo 10 verso 45 ou melhor São Mateus 20 28 diz assim Jesus veio para dar a sua vida em resgate a palavra que eu mencionei lutron em resgate por muitos essa palavra muitos aqui no contexto original significa todo mundo Jesus veio e realizou isto por você o resgate não há necessidade de você e eu vivermos mais na escravidão Jesus veio para ser o nosso o nosso resgate para pensar um pouco você sabe o que é pecado você sabe quando você está pecando quantas vezes você peca sabendo que está pecando não seria esse o caso de você e eu estarmos avaliando de forma errada a amplitude o poder e os efeitos circunstâncias do pecado há poucos dias 15 dias atrás o pastor doce pregou aqui sobre bombas com efeitos retardados sabemos que é pecado mas ainda os resultados dessa ação pecaminosa não é o fim é como o fumante se dissesse olha você vai acabar de fumar esse cigarro vai ter um câncer no pulmão e daqui um mês você morre um mês talvez ainda alguns ainda iam fumar conheci a história de um homem em Hudson em Massachusetts ele fumava muito e o médico disse olha você tem que parar de fumar porque isso vai lhe causar grandes problemas e um dos problemas foi de circulação e o médico disse olha se você não parar de fumar vamos acabar ter que amputar a sua perna ele disse doutor eu vou continuar fumando e pouco tempo depois a perna foi amputada as coisas foram piorando porque ele não parava de fumar e o médico disse olha você vai perder a vida e ele continuou fumando ele optou por fumar consciente e morreu precocemente a verdade é você pensa quando pratica as coisas erradas ou o pecado na grandiosidade do efeito da grandiosidade e proporções que o pecado pode levar ao ser humano se o pecado foi capaz de levar a cruz o criador do universo o que ele pode fazer por você aonde você vai se continuar abrigando no seu coração o desejo de fazer as coisas que contrariam a vontade de Deus mas o que ele realizou na sua morte também é o que nós chamamos de propiciação propiciação é o mesmo que reatar renovar relacionamentos viver em paz outra vez o pecado rompeu o relacionamento do ser humano com Deus e a morte de Jesus faz com que esse relacionamento seja reatado refeito eu não sei quantos de vocês já assistiram ou até mesmo viveram a experiência de de uma renovação de relacionamento com alguém que estava quebrado ou quebrada seja lá porque e quem sabe por alguns anos vocês ficaram sem esse esse contato mas chegou o dia em que houve um acerto de contas e aí abraços choro muita alegria muita emoção propiciação a morte a morte de Cristo realizou na sua vida essa possibilidade e deixou aberto de você reatar se relacionar de novo com o nosso Senhor Jesus Cristo a outra coisa que a morte de Cristo realizou é o conceito da reconciliação reconciliação é trazer de volta você ficou longe e agora você de novo tem a chance de colocar juntos outra vez e por causa da cruz notem por causa da cruz você tem chance de ser perfeito de ser aceito por Deus assim como você é porque você não tem como se ajustar você não tem como se arrumar você não tem como se se endireitar mas Deus fez isso por você Deus pagou por você e ao fazer isso por você ele está dizendo para você e para mim que você é santo diante dos seus olhos de que você pode ser uma pessoa perfeita de que você pode andar com segurança e com esperança mas a a morte de Jesus é muito mais do que vida para você e para mim com a morte de Jesus foi selado na cruz o destino do mal foi selado na cruz o destino daquele pelo qual o mal se originou e por incrível que pareça e pela própria decisão de Deus o mal teve condições pela liberdade que Deus oferece as suas criaturas de penetrar no santuário celestial no céu imagine vocês como é o pecado o pecado conseguiu pela arestazinha aí e entrou no céu e o pecado ele causa uma influência tão grande que cerca de um terço dos anjos dos céus que a bíblia diz que são milhares e milhares e milhares aceitaram a proposta a proposta de se separarem de estarem num relacionamento pobre medíocre com relação a Deus e por isso todo o universo ficou em suspense que será Lúcifer está certo os argumentos são válidos onde vamos ficar mas no momento em que Jesus deixou a sua posição de senhor dos senhores rei dos reis se tirou a sua vestimenta celestial apesar de nunca ter deixado de ser divino mas veio para viver no seu e no meu lugar como um de nós e morrer na cruz a dúvida do universo acabou percebem a morte de Cristo não é simplesmente uma segurança para você e a certeza de uma esperança a morte de Cristo é a segurança de que você um dia vai habitar num universo seguro percebem ou seja nunca mais haverá chance de se levantar outra vez do pecado porque o sacrifício de Jesus na cruz foi o suficiente para tirar a dúvida se caso existisse de todo o universo de todos os mundos não caídos e por isso hoje ao comemorar a morte de Cristo seu sacrifício a certeza de um túmulo vazio Deus está querendo implantar no seu e no meu coração a certeza de que quando você sair desse mundo por ocasião da volta de Jesus você vai habitar num lugar onde Jesus disse que iria preparar São João 14 de 1 a 3 fala isso eu vou para um lugar quero que vocês estejam comigo vocês podem estar seguros de que lá vocês serão estarão seguros percebem não haverá risco por isso por isso que hoje a igreja existe para ajudar através da manutenção do estudo das orações dos relacionamentos enfim dos projetos que existem para fortificar no seu e no meu coração essa certeza de que o pecado não existirá para sempre e que você será livre completamente livre mas nós não podemos apresados irmãos membros da igreja amigos nós não podemos brincar com o pecado porque o seu autor ainda está vivo e ele é poderoso então mesmo que não tenha um efeito imediato fuja do pecado ok você não deixará de ser pecador não deixará de ser pecadora mas fuja do pecado como aquela menina que um dia chegou para a igreja para o pastor e disse eu quero ser membro dessa igreja e o pastor escuta você é pecadora sim sou pecadora então aqui não tem lugar para você como não tem lugar para mim não você precisa consertar sua vida e vir para cá e ela pensou e disse pastor sim eu sou uma pecadora mas eu quero que o senhor saiba que antes de aceitar a Jesus eu era uma pecadora que tinha prazer no pecado agora eu sou uma pecadora que fuge do pecado você e eu somos pecadores somos aqueles que vamos em direção ao pecado ou viramos as costas para o pecado eu quero encerrar apelando o seu coração para você refletir se não for daqui todos os dias pelo menos esse fim de semana o pecado é cruel ele é terrível ele causa morte e essa morte que você e eu estamos presenciando quase todos os dias e presente a nossa casa nosso lar muitas vezes já é um simbolismo da dor que o pecado representa eu digo um simbolismo que para essa morte que você e eu assistimos e acompanhamos para essa morte a solução porque a caixa o túmulo de Jesus está vazio e pela misericórdia e poder e graça dele o seu e o meu e de tantos outros que já descansam ficará vazio não se esqueça disso você não foi criado para morrer Jesus nasceu para morrer você não foi criado para morrer leve a sério pense nisso seja um cristão ativo envolvido não valorize as coisas que não tem valor com relação ao reino dos céus trabalhe seja honesto com as suas coisas cumpre com seus deveres tudo isso está bem faça suas economias ande no seu bom carro tenha sua boa casa enfim viva da melhor maneira possível mas não coloque essas coisas como base para o futuro da sua vida porque todas essas coisas vão acabar a única coisa que Jesus está querendo é você é você então cuide de você faça uma avaliação tente colocar a sua vida nivelada com a vida de Jesus foi por isso que ele se tornou humano para responder ao universo que estava no caso Deus sendo acusado pelo inimigo de que não era possível viver uma vida correta honesta e fiel a Deus Jesus se tornou um como nós e viveu porque ele viveu dessa forma você e eu podemos viver porque ele nos garante toda a cobertura tudo que é necessário e um dia você terá a oportunidade de viver eternamente num universo que pela morte do nosso Senhor Jesus Cristo é seguro e seguro eternamente vou terminar com duas perguntas você luta com o pecado e deseja vencer só quero ver as mãos veja que tem a segunda parte da pergunta você deseja vencer número dois você acredita ser real e deseja estar vivendo num universo eternamente seguro que Deus possa abençoar esse momento enquanto isso não acontece vamos participar das atividades que temos aqui neste mundo dos nossos compromissos que temos com a igreja de Deus com os nossos familiares e com os nossos superiores porque breve Jesus estará aqui para recompensar sua fé confiança e entrega nele amém 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 amém